Música Música E aí os meus tempos, como eu sei, que eu amo pra você Vai me olhar, que eu vou, que eu sei, que eu sei Aonde você mora? Aonde vai estar? Vai me olhar, que eu sei, que eu sei, que eu sei Aonde você mora? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL